Requião é uma das figuras mais representativas da política brasileira. O nosso partido é uma expressão de liderança e de fumando ao longo de toda a sua vida. Eu mesmo já tive a oportunidade, numa das convenções do MDB, de votar em Requião para que fosse o nosso candidato à presidência da República. Então, agora estou aqui para dar este testemunho e para dizer que ele que já foi governador do Paraná, ele que dedicou toda a sua vida a fazer o bem e o progresso do Paraná. Agora, aí, um candidato à prefeita é uma maneira que ele tem de, mais uma vez, mostrar o seu amor e sua dedicação ao Paraná. E a Curitiba, sobretudo.